Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como centralizar título das páginas no Shopify. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Então já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui nós então teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E aqui o que nós iremos fazer é vir acima no menu superior, vai ter o botão escrito página inicial, podemos clicar. Após clicar, irá abrir um novo menu e aqui vamos na opção de páginas. Após clicar em páginas, vai mostrar uma nova menu e aqui nós vamos escolher a opção de página traço padrão. Ao clicar nessa opção, vai abrir uma página e aqui ele vai abrir qualquer página aleatória que você tem que criar dentro do seu Shopify. Aqui no meu caso de exemplo, ele pegou uma página de medidas de camiseta, porém pode ser qualquer página que vai abrir pra você. Mas então o que nós iremos fazer é vir do lado da esquerda, depois do menu lateral lá no finalzinho da esquerda vai ter três ícones um pouco mais acima e nós vamos clicar no ícone do meio que é configurações do tema. Basta clicar, será aberto um novo menu de configurações do tema e agora nós vamos descer a tela até o final e vamos clicar no botão escrito CSS personalizado. Basta clicar e com isso agora ele vai expandir o campo pra gente adicionar código personalizado do CSS. E o que nós iremos fazer agora é acessar o site do hostube.net o link dessa página está na descrição e aqui vai ter o código pra centralizar o título das páginas. Então basta vir na opção script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Vamos clicar, o script será copiado, podemos voltar para o Shopify e no campo então de CSS personalizado vamos dar um CTRL V para colar. E após colar automaticamente o título das páginas já vai ser centralizado. Então ele não vai ficar mais na esquerda, ele vai ficar centralizado e vai alterar em todas as páginas que você tem criado. Então após fazer essa alteração, basta vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho, agora a alteração já foi salva com sucesso e você já conseguiu centralizar o título das páginas aqui na Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!